A CIDADE NO BRASIL 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 Porque minha irmã não me quer ensinar bem a jogar isso que eu acho. Mas pensei, poderia ser teu irmão. Eu sou um mago, não sou minha irmã. Vamos lá. Vá via, farra a puto. Vá via. Vá. Sera. Mouna. Ah, simona. E adesso cosa femmina? Ah, vabbè, non pago mica. Invece no? Cazzo... ...istano di smettere il portafoglio casa. E adesso cosa femmina? Tranquillo, mettiamo in conto e si torna a Humann. Sì, ma guarda... Oh, Iacan adesso... Como é filho? Aspetta, provamos! Beppi! Dime Ceo! E te faz ofrir uma bretta de vinho? Cora trabalhar! Dai, para uma volta que ofro me... Ofriti! Tem que te faz ofrir agora! Cei? Brindemos? Certo! Certo! Eeeh... Saldito, parai da ciò di segalato Toccare sul muso E dai, finca il muso Che se bemo, mi c'è anche il bon Ah! Que bon questo! E ora... Adesso... Chi paga? Paga e voi? Ehi... Mi sorparrona! Si ma... Se lo staria se chama... Mia... E tua... E ora sanca nostra no! Ti ha razão! E c'ho di de ferro vecchio La meccanica... La meccanica... E c'ho di de ferro vecchio La meccanica... La meccanica 14 E c'ho di de ferro vecchio La meccanica 14 Legenda por Sônia Ruberti